A lua inteira agora eu mandro o medo O fim das vozes no meu rádio São quatro e cinco no escuro deserto do céu Quero um machado pra te pra no chão Quero acordar de um sonho agora mesmo Quero uma chance pra tentar viver sem dor Sempre está lá e veio de voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e veio de voltar O fogo termina a noite, como a noite vai feitar o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo E onde eu vi, eu mudo as luzes A trajetória está no risco As nuvens que estão na lua Os corpos estranhos, eu voltei mais pro mundo do céu A lua ao lado escurecendo em paz No espaço a solidão e tal no mal Nos corpos estranhos, eu voltei mais pro céu Sempre está lá e veio de voltar Sempre está lá e veio de voltar Não era mais o mesmo Sempre está lá e veio de voltar E todo tempo é noite, como a noite vai feitar o fogo Vou chorar sem medo, vou chorar sem medo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo E onde eu vi, eu mudo as luzes Alguém, que eu vi, eu mudo as luzes O minutes daddy, como a noite vai feitar o fogo E onde eu vi, eu mudo as luzes Lá, 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 O que está acontecendo?